Música Sabemos que a onda de pandemia não só ocuca, mas em mais instituições de ensino, como escolas, universidades, tiveram que fechar suas aulas presenciais e todos nós tivemos que adaptar a uma rotina de estudos em casa. Para isso, eu venho aqui hoje, através do convite da Câmara Municipal, conversar com você sobre como estudar em casa. Para isso, eu separei alguns tópicos que eu considero muito relevantes para você começar a ter um norte sobre o que fazer em um ano de vestibular e na qual você precisa estudar em casa. O primeiro item é construir um cronograma. Um cronograma é um planejamento, uma bússola, um norte sobre aquilo que você precisa estudar até o dia do seu vestibular. Dentro do cronograma, você vai avaliar, primeiramente, a sua rotina de casa, o seu tempo para as demais tarefas e o seu tempo para os seus estudos. Só você sabe também qual é o maior horário que você consegue aprender ou aprende melhor, seja de manhã, tarde, durante a noite ou até mesmo de madrugada. Converse também com seus familiares sobre não te interromper em um período sagrado de estudos, um período na qual você precisa ter muita determinação e disciplina. Mas, Nathanael, e agora? Já se aprendi no horário? Já montei meu cronograma? O que eu faço, então? Como estudar? É importante acessar os conteúdos que você pode ter pela internet, que você pode estar recebendo pela instrução de ensino que você estuda, por PDFs, por PowerPoint e assim por diante. Estudado esse conteúdo, é sempre importante logo após fazer exercícios. Então, seleciona o conteúdo que você escolheu naquele dia para estudar e logo após faça exercícios sobre aquele conteúdo. Isso ajuda o cérebro a memorizar aquilo que ele acabou de aprender, vai ajudar o cérebro também a fazer conexões e mais sinapses sobre aquele conteúdo. É muito importante também saber que você não precisa se torturar. Empacou no exercício de matemática? Vai lá, lê um pouquinho de geografia e depois volta. Não perca o foco da matemática. Esse tempo vai ajudar você a se desestressar e, com o tempo, obedecendo o seu cronograma, o seu planejamento, você vai pegar mais confiança nos conteúdos mais difíceis. É importante também programar revisões, seja no dia seguinte, seja na semana seguinte, seja dali a alguns meses, mas é importante revisar também. Isso vai ajudar o seu cérebro a acessar essa informação com mais facilidade no dia da prova. É importante, durante o seu momento de estudo, procurar realizar exercícios de provas antigas, de provas anteriores. Se você vai prestar o Enem, é sempre importante pegar o Enem de anos anteriores. Se você vai prestar o Enespe, pegar provas do Enespe de anos anteriores. Isso te ajuda a chegar no dia da prova com mais confiança, porque aí você já tem prática no nível de dificuldade das questões dessas respectivas provas de vestibular. Por último, e não menos importante, reserve um tempo para você descansar, relaxar, dormir. Isso é importante para o seu cérebro processar e fazer o seu processo metabólico sobre aquilo que o seu cérebro aprendeu no período em que ele estava em alta atividade. Descanse, relaxe, mas também tenha disciplina para chegar ao dia vestibular arrasando. Hoje, eu fico por aqui, te desejando sorte, mas também muita determinação para que você conquiste o ensino superior e a carreira que você tanto ameja. Um abraço e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri